E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa borracha Eu falo para vocês O cara que mais tem borracha Nessa temporada Já era E ganhou mano Vamos de novo Uou Quase saiu Uhuu 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 Vamos lá Vamos ver agora hein Olha o tamanho do Brave Valkyrie mano Tanta borracha que quase não tem barulho né Baby Valkyrie vai tomar spin Baby Valkyrie vai tomar spin Nossa E aí 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 Ow Oh Outro spin E aí Eu vou pegar eles aqui a pouco bem devagarzinho agora Tem que anymore E aí E aí E aí E aí já roubou energia já que eu vi daqui ó vocês perceberam aí é capaz de ganhar de novo Uau! Fala sério! Uau! Com a mão aí, mano! Ah, 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 ah! Oxe, é isso aí, Manolos, eu espero que vocês tenham curtido, te vejo amanhã às 19 horas, um grande abraço, valeu, falou, tchau!